Boa tarde, Angola! Boa tarde, mundo! É sexta-feira e nós começamos assim em alta. Temos a nossa habitual pública literária e hoje vamos falar do livro Amor Bandido. Que livro é este? Qual é o seu conteúdo? O que é que nós vamos receber de subsídios informativos do autor deste livro? Olhem só! O dia de hoje promete. Temos um rosto que dispensa apresentações também da televisão pública de Angola e que vão partilhar aqui mais ideias acerca do projeto sobre o livro Amor Bandido. Amor Bandido. Exatamente isso. Então, vamos ter aqui uma conversa com o autor de Amor Bandido. Cirilo Mendes é o autor do livro. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Tudo bem? Tudo, tranquilo. Maravilha. Amor Bandido. O que é deste título, Amor Bandido? Bem, é um sonho investigador e um especialista de saúde mental. E aquilo que são os meus trabalhos, estou muito preocupado daquilo que é o bem-estar da saúde mental das pessoas. Entretanto, é amor bandido enquanto sujeito agressor nas relações conjugais. A questão aqui do Amor Bandido apresenta um sentido metafórico. Ou seja, a questão da agressão não configura simplesmente no gênero masculino. Quer dizer, o Amor Bandido pode ser o homem assim como a mulher. Portanto, por ser que vem como subjetivo. Por que é que muitos casais se tornam violentos? Ok. Hoje estamos numa sociedade em que as pessoas têm uma mania simplesmente de julgar o comportamento do homem, sem antes saberem as motivações. Por isso é que neste trabalho, neste livro, a questão das motivações, o perfil psicológico do agressor, da vítima, assim como as consequências e a previsão do ponto de vista, quer seja, da legislação anulada, assim como o contributo da psicologia para aquilo que é o comportamento adequado para certos casais, constitui o tema, o problema deste livro. Ok. Entretanto, é o primeiro livro? É o primeiro livro. É o primeiro livro, sinal de que nos próximos tempos teremos outros. Ok. É um livro direcionado exclusivamente para casais? Não propriamente só para os casais. Tal como eu disse, não percebo que sou um investigador. Este livro, para além de ter este direcionamento para os casais, é direcionado para a população de modo geral, porque tem uma componente preventiva, ou seja, terapêutica. Há quem neste momento não é casado, mas tem um relacionamento amoroso, que no futuro breve pode dar outros passos daquilo que é o mesmo relacionamento. Entretanto, a partir deste livro, por ter esta dimensão terapêutica, então vai nos ajudar a prever aqueles que são comportamentos não adequados dentro de um determinado relacionamento. O que é que acontece? As consequências do amor bandido, por exemplo, não afetam simplesmente somente o casal, mas também todos aqueles elementos que fazem parte do seu ser. Ok. A família acaba sendo afetada, não é? E de que maneira, por causa do comportamento de um ou outro no lado que vivem juntos, entretanto? Quanto tempo é que levou para escrever este livro? Olha, há dois anos. Dois anos. Comecei a escrever este livro em 2018. Para terminar no final de 2020. Então, é fruto de muita pesquisa, tendo em conta aquele que é o trabalho que eu faço no meu dia a dia. A nível da província de Malan, temos o Centro de Saúde Mental. Por sinal, é o problema deste centro. E situações do gênero, nós atendíamos com maior frequência também. Só para ter aqui um dado, por exemplo. Se o amor é o sentimento que nós temos de desejar o bem ao outro, então, o que leva, por exemplo, um casal, neste caso o homem ou a mulher, a criar danos, quer seja do ponto de vista psicológico ou mesmo fisiológico. Se você jurou perante o público, que a minha felicidade depende deste. Mas depois de um certo tempo, percebemos, olha, a fulana matou sua esposa ou vice-versa. Ok. O lançamento do livro está para quando? Olha, 30 de abril, já na próxima sexta-feira, será em Malanjo, no Hotel Palanca. Mas não venderemos simplesmente em Malanjo. Vamos gerar mais em outras províncias. No país como Luanda, por exemplo, ou Banguela, o Ambo, o Pânio do Norte, as Londres. Ok. E para quem quiser obter mais informações? De redes sociais ou contatos? Ok. A partir das redes sociais, meu nome é Cirilo Armando Ciro. Temos um grupo pelo Facebook, que é fã clube Psicologia e Malanjo, com o psicólogo Cirilo Mendes. A partir do WhatsApp, Instagram, a identificação é a mesma. E temos a editora do Cilex, que é responsável pela edição deste mesmo livro. Tem o doutor Paulo Gonçalves, o responsável pelo prefácio do livro. É uma fonte também que as pessoas podem dirigir-se. A nível de Malanjo, tem o Edmundo de Jesus. É um estudante também de Psicologia, que é muito distante. Assim como podem contactar a sua ciência da educação. É um estudante bem de Malanjo. Exato. A nível de Malanjo. Sou de Malanjo, pertence às terras da Palanjo também. Ok. Então, quando for a Malanjo, lê os nossos cumprimentos à população de Malanjo. Para chegar com todo o respeito. Ok. Muito obrigado pela presença. Eu regresso à casa. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.